Frequentadores da Vila Tecnológica na zona norte de Ribeirão reclamam do abandono do local. Grande parte das atividades foi extinta. Até mesmo a creche que funcionava na área está desativada e sofre com vandalismos e ação do tempo. Todas as terças e quintas, idosos do Alexandre Balbo e bairros do entorno se reúnem na Vila Tecnológica para participar do PIC, o programa de integração comunitária promovido pela Prefeitura de Ribeirão. Eles fazem aulas de ginástica e dança, mas enfrentam dificuldades por conta da falta de infraestrutura do local. Depois que eu vim para cá, graças a Deus melhorei, acho que 200%. Eu não andava, ficava só preso dentro de casa, agora aqui não. A professora ia ser legal, as colegas também, tudo amigo. Era maravilhoso. Hoje você só vê as pessoas ali usando droga, sabe? Às vezes durante o dia você tem medo de passar aqui no meio, porque você é assaltada. Então dói muito no coração de ver aquela coisa que era linda, linda, linda. Hoje essa tristeza aqui, então é muito triste. Precisa dar uma organizada nisso aqui, viu? Está passando a hora, já faz muito tempo que está essa tecnológica, né? Que eu conheço aqui, já tem 27 anos que eu conheço. Então aqui eram muitos cursos e não está tendo mais nada. Inclusive não tem, só tem a guarda aqui, falando que a gente não vê nem guarda aqui circulando, que seria o certo, né? De toda a vila, apenas duas casas e o salão administrados pela Secretaria da Cultura estão em funcionamento. Todos os outros projetos foram extintos e abriram espaço para o vandalismo. Os imóveis estão com telhados quebrados, janelas estouradas e paredes pichadas. Todas essas casas funcionavam, cada um tinha uma função, né? Eu mesmo eu já fiz muita coisa aqui, é corde costura, pintura. Meus filhos quando eram pequenos faziam oficina de vidro, porque tinha, eles faziam casinha, faziam porta-retrato. E tudo isso foi acabando, acabando para hoje estar do jeito que está. Aqui praticamente era um, vamos dizer, um mini centro da cidade. Aqui você pagava conta, aqui você fazia cursos, aqui os meninos de rua tinham ocupação, porque eles vinham para cá, passavam a manhã, faziam alguma atividade, tinham um lanche de manhã e depois ia para casa. As casinhas precisavam restaurar todas, que estão todas quebradas, telhado. Daqui a uns dias vão começar a arrancar porta e janela, ou até derrubar, porque o pessoal destrói tudo, né? Então precisa de uma manutenção assim, ó, rigorosa e urgente. Além de esportes, música, dança e cursos profissionalizantes, a vila ainda abrigava uma creche que atendia crianças de toda a região. Só que assim como a maioria das casinhas, ela também foi desativada. Os direitos à convivência familiar e comunitária, dignidade, saúde e principalmente educação, estampados no muro da escola, deram lugar ao abandono. Tem muitos pais que dependem da creche, né? Para quem tem criança pequena. Eu mesma, a minha netinha menor tem cinco anos, mas eles põem ela lá na USP. Já que fechou, mas põe alguém para cuidar. Porque dá dó, né? Destruir o que já está pronto. Ô meu Deus, nem para falar não, mas será que o prefeito não está vendo isso para nós? Ali, ó, as casinhas tinham corda de costura, muitas coisas boas, acabou tudo. A creche ali fechou, muitas mães que ajudavam, coitadas, as mães para ir trabalhar. E está assim, ó, cada vez mais abandonado. Tinha o núcleo que os pais também poderiam trazer às crianças, que agora, nesse momento, devem estar aí pelas ruas. Faziam atividades, tomavam um lanchinho, ia para casa, pessoas carentes. As casinhas tinham entrega de leite. Hoje está tudo abandonado, então está fazendo falta. A situação da vila já foi alvo de reclamações diversas vezes no Jornal da Clube. A zeladoria do local também é precária. O mato vive alto. Isso sem contar os furtos de fiação, que deixam a praça completamente escura e prejudicam as poucas aulas que ainda são feitas no espaço. Não tem cobertura ali, faz um ano que tirou aquela cobertura para a gente. Se chove, nós não podemos fazer atividades. Então, a gente fica sem atividade quando chove. Tem o salão ali, mas roubou tudo, não tem energia, não tem nada. Então, nós não podemos... Por exemplo, nós queremos um banheiro, tem que procurar a casa mais próxima para a gente ir ao banheiro. Porque nem banheiro nós temos aqui, água nós não temos, então está muito difícil. O prefeito e vereadores e companhia limitada, quando precisa de voto, corre atrás da gente, manda a caixinha na casa da gente, fecha a nossa caixinha de correio de pedição de voto e não vira nada, quer dizer, promete um monte de coisa e não vira nada. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação informou que o local onde era o Centro de Educação Infantil será reformado e transformado num berçário para até 120 vagas ainda nesse ano. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo advogado Dr. Luiz Vicente Correia. Doutor, o que esse abandono dos espaços públicos representa aqui em Ribeirão Preto? Uma ótima tarde ao senhor. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos ouvem e que nos assistem também. Vejam, não deveria estar aqui falando deste tema, mas não tem explicação ou justificativa plausível para este abandono, para esta omissão praticada pelo poder público em relação a esta demanda dos munícipes daquela região da cidade ou, por que não dizer, de todo o município de Ribeirão Preto que poderia estar utilizando este espaço. É um desprezo a uma demanda necessária quando, no momento, em que todos nós cobramos investimento em saúde, investimento em educação, investimento em questões sociais e também de lazer. Triste e lamentável esta desídia praticada pela Prefeitura Municipal. Doutor, nós temos visto aí que o poder público tem apostado, gastado em obras milionárias, porém, tem deixado de lado locais como esses aí, ou como esse aí que nós mostramos na reportagem. É um fato que, claro, chama bastante atenção. Veja só, as grandes obras muitas vezes são necessárias, porém, não se pode esquecer daquilo que é também a reivindicação dos munícipes nas questões de interesse, digamos, não menores, mas que referem ao lazer, ao entretenimento, que isto também faz parte da saúde das pessoas. Este abandono, este desprezo, este descaso com esse tipo de reivindicação é desanimador, mas as grandes obras, elas dão maior visibilidade ao administrador público, ao prefeito municipal, mas isso não pode, ele não pode viver apenas de grandes obras. As obras de interesse comunitário também devem ser prestigiadas ao mesmo tempo em que as grandes obras, quando necessárias. Doutor, qual é o papel dos moradores, da sociedade, principalmente ali do entorno, dessa vila tecnológica para brigar aí realmente por esse espaço? É fazer com o que eles fizeram, buscando a imprensa que dá todo o apoio, conforme a TV Clube sempre fez aqui no município de Ribeirão Preto, dando apoio para estas reivindicações, a esse tipo de protesto, para que os nossos representantes possam também auxiliar na cobrança do Executivo Municipal no atendimento destas necessidades. Cobrança que deve também, doutor, é sempre bom a gente falar isso, passa também pela Casa de Leis. Não tem a menor dúvida, a Câmara Municipal deveria ser a maior defensora desse tipo de reivindicação. Se não é a imprensa denunciar, a Câmara muitas vezes, ela se omite, ela esquece, e nas sessões camaristas, elas jamais fazem comentários a este fato. E isso é muito triste, porque nas épocas das eleições, como muito bem mencionou uma cidadã, uma ouvinte e frequentadora desse espaço público, que na época das eleições todos comparecem. Após as eleições, todos somem. Evidentemente que temos exceções na Câmara Municipal, porém, hoje podemos dizer que a Câmara Municipal não passa de um centro de despacho ou de cooptado pelo prefeito para que faça tudo aquilo que ele deseja. Sequer se aponta uma crítica, com as exceções, dos próprios vereadores que estão na base administrativa do prefeito, eles também se sentem com medo de criticar o prefeito ou de fazer reivindicações dessa natureza. Isso é muito triste, muito lamentável, esse desprezo do representante do povo para com o próprio povo, para com o próprio cidadão. Nós temos aqui cobrar e, no tempo certo, fazer a troca daqueles que, indevidamente, não estão nos representando. Doutor Luiz Vicente Correia, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e ótimo fim de semana, doutor. Boa tarde a todos.